E o nosso Piauí Noir de hoje começa com o registro de uma morte violenta no fim da tarde de ontem. Um homem identificado como Davi Macedo do Nascimento foi morto a tiros do conjunto Leonel Brizola, localizado na grande Santa Maria da Codipe, zona norte aqui da nossa capital. Segundo informações preliminares, Davi, morador do bairro Turquato Neto, estava na casa de amigos quando foi surpreendido por pelo menos quatro indivíduos armados. Eles realizaram vários disparos contra a vítima, que tentou fugir, mas morreu a poucos metros do local, no quintal de uma residência. Vamos conferir. Conjunto Leonel Brizola, zona norte de Teresina, grande região da Santa Maria da Codipe, área do 13º Batalhão. Aqui, homicídio registrado nesta noite de domingo. Segundo as informações, um jovem identificado até o momento, apenas como Davi estaria em uma dessas casas, teria vindo visitar um colega. Davi seria morador do conjunto Torquato Neto, já na zona sul de Teresina. Ele estaria aqui quando pelo menos quatro indivíduos em duas motos chegaram, começaram a efetuar disparos contra a vítima. Segundo as informações, um carro também dava apoio nesta ocorrência. Davi ainda teria corrido a alguns metros, tentando escapar dos indivíduos, mas acabou sendo alcançado e morto aqui no fundo desta residência. Os policiais militares do 13º Batalhão foram acionados e aqui realizaram o isolamento para que a Polícia Técnica, Científica e também a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa possam trabalhar para levantar todas as informações em relação à morte deste homem, que não era aqui da região e também até o momento não se tem informações sobre a vida pregressa do mesmo. Agora, o 13º, juntamente com todas as polícias, a Civil e a Científica, realizam o isolamento e o levantamento em relação a informações que possam indicar quem possa ter tirado a vida deste homem nesta noite de domingo, aqui na zona norte de Teresina. Sentou na calçada aqui e, de repente, chegou duas motos e um carro dando apoio. E os motos que ele desceram e já foram atirando nele aqui, que veio a óbito no local. Já tem a identificação dele? Só o nome de Davi. Ele é morador daqui mesmo, senhor? Não, informações do povo pessoal aqui é que ele é do Torquato Neto. Estava aqui só visitando alguém, não é? É. Seria morador desta casa aqui? Casa de amigos. Casa de amigos, né? Estamos na área e a gente vai ficar até de manhã rodando aqui até tentar encontrar esses ameliantes. Estava sendo feita a perícia aqui, mas foi mais de quatro tiros. Seriam pelo menos duas motos e um carro, não é isso, Tênix? Duas motos e um carro dando apoio. E é mais um que você acompanha pela agência do Repórter Ponto 50 para a TV Antena 10.